Boas pessoal, aqui estou eu do Manilo, o vosso amigo, para mais um vídeo de Minecraft Hardcore. Pois é pessoal, estamos de volta aqui com esta série, vamos chamar-lhe temporada 2, como vocês já devem estar aí a ver no título, e vamos também chamar-lhe até ao Wither Boss, ou até ao Wither, ainda não decidi muito bem, vou deixar isso para os últimos momentos antes de fazer o upload deste vídeo. Pois é pessoal, estamos aqui, a nossa casa é para ali, não sei se dá para ver, acho que dá para ver qualquer coisa, se eu tivesse o Optifine ou lá, como é que se chama aquilo, dá para ver. Estamos aqui na nossa vila e já podem ver que eu emuralhei isto tudo, pus isto com um muro gigante à nossa volta, para os villagers poderem estar saberes, estou aqui a transportar alguma relva que tinha ali naquela zona, para pôr aqui, já construí estas duas casitas, quero fazer aqui uma zona fixe, tipo um oásis no meio do deserto, e por isso é que estou a pôr aqui esta água, para dar uma alusão à água. Vamos tirar este cato, eu vou-vos mostrar como é que isto está a ficar. Eu acho que está a ficar interessantíssimo, sinceramente, ficar assim, depois se calhar ainda vou pôr mais umas coisas, ainda não sei bem, não me parece assim tão alto quanto isso, mas ainda é bastante alto e gastei aqui bastante pedra, e agora vou-vos mostrar aqui por dentro. Eu plantei sim aqui algumas árvores, aqui estas casas são para os villagers, eu não sei se isto tem a dimensão correta, eu espero que sim, mais coisas. Não era suposto haver creepers aqui, isso é uma coisa tipo certa, não é suposto, não sei como é que este senhor apareceu aqui, se calhar vou-te a pôr aqui algumas tochas, enquanto aqui a relva não cresce, mas já está quase aqui, o objetivo aqui desta é levar a relva para aqui para baixo desta casa, aqui vou pôr galináceas, trouxe estes ovos até, vou já fazer isso, e é isso pessoal, oh já temos aí, dois, oh f***, Ah, sai daí, matei um, sai, sai daí Gervásio. Ok, já temos, aquela parede já está estragada, já está infértil, tem que sair agora para o chão, oh só três, pronto, melhor que nada, já temos três galináceas, os villagers vão ficar todos contentes quando as virem, vai ser um espetáculo. Ora bem, aqui, esta relva também já cá chegou, isto é para agora começar a ornamentar aqui o centro, à volta com relva e blá 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 blá, muito bem, podemos tirar este cubo, começar a pôr assim por aqui, e é isso, é isto que eu tenho andado a fazer nesta série, é como vos disse, ou se ainda não disse vou vos dizer, eu não tenho jogado muito, não tenho jogado muito aqui, mas agora passei as saves para este computador, que é novo, e finalmente deu-me assim alguma vontade de voltar a jogar nesta serinha hardcore, que é outro campeonato pessoal. Bem, não podemos andar aí a facilitar, como fazemos nas outras séries. Muito bem, mas tenho aqui umas casas que eu tentei adaptar mais ou menos, são assim um bocado estúpidas, mas eu tentei dar assim um look minimamente agradável, e vocês dizem, é pá, mas eu não estou a ver villagers, pois é que de facto não há muitos villagers, apesar de termos aqui todas as condições, estes três reúnem-se aqui todas as noites, não querem saber de mais ninguém, então passam aqui a vida, e eu já pensei, será que não há villagers fêmeas? Como é que é pá? Não há villagers fêmeas? Estás lixado? E bem, eu já fiz aqui algumas trocas com eles, este senhor agora tem franguinhos, e pão, este tem papel, muito importante, aquele tem gravilha e não sei o que, e dá-nos flint, e acho que são os únicos villagers que temos aqui, isso entristece-me muito, eu não sei muito bem como é que é de fazer, como é que é de fazer para multiplicá-los, mas eu espero que vocês me deem aí umas dicas, acerca disso, e é isso pessoal, é esse o trabalho que eu tenho andado aqui a fazer, e agora, o objetivo era, deixem-me pensar o que é que eu trouxe aqui, ah ok, trouxe batatas e cenouras, eu já tinha programado que vinham para aqui, portanto, vamos pô-las a ler, eu não tenho agora aqui, não tenho agora aqui, nenhum, nenhum, pá, eu já deixo de jogar, depois esqueço-me dos nomes, nenhum bônio meu, mas pronto, elas vão crescer assim naturalmente, deste lado vamos pôr as batatas, daquele lado vamos pôr as cenouras, também já estamos ali a fazer algum papel, e pronto, o resto vou deixar de trigo, que eles curtem, depois, agora, temos aqui espaço para construir, ali também, aquele canto, eu acho que eu vou reservar para fazer assim, ali uma zona mais zen, temos para ali, e agora, vamos ali, só buscar, água, 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 onde é que eu tenho a água, tenho ali, buscar a água, porque vou precisar de obsidian, e para que é que eu vou precisar de obsidian, vou precisar de obsidian, para, para fazer aqui um portal, nesta zona, porque o portal que eu tenho ali, na minha casa, antiga, pá, isto aqui é uma cena muito curiosa, que é, só chove aqui, já não é a primeira vez que acontece, tipo, ali não chove, ali não chove, pá, ali não chove, mas aqui, assim neste sítio, chove, pá, é, espetacular, olha, aqui já não chove, reparem, ai não, mas aqui não chove, porque eu estou do astardo, mas ali, à frente já não chove, pá, é fixe, bem, eles tinham, aqui, esta mina, eu explorei-a já um pouco, para vir aqui há pouco, buscar caravão, e reparei que, para aqui para baixo, já existe, uma zona, com lava, portanto, é para aqui que eu vou já, eu vou já, antes de mais nada, dropar aqui uma aguita, assim só para deixar, caso eu caia lá em baixo, não caia em cima da lava, e vamos descer, e vamos apanhar aquela obesia dentro todo, ok, alright, tá, aí parecei, parecei que tinha ouvido, uma shotgun a carregar, parecei mesmo, parece que ouvi aquele som da, freeze, motherfucker, Ok, tá, estamos aqui, redstone, cenas, o que é isto, esta picareta, eficiência, ok não, eu quero esta exatamente, deixa-me lá ver o que é que há para aqui, um bocado de sorte, apanhava já assim aqui uns diamantinos, pois eu acho que estou ainda numa zona muito, deixa-me ver aqui, não, já estou no nível 11, impecável, pois é pessoal, mais novidades, comprei também um teclado novo, estava a precisar, comprei um SteelSeries G6, 6G versão 2, e estou bastante satisfeito com ele, faz um pouco de barulho, vocês provavelmente vão ouvir, eu espero poder resolver essa questão, ou então não, se calhar vocês não vão ouvir nada, e eu é que ainda estou um bocado com essa paranoia, porque de facto faz bastante barulho, devido ao facto das teclas serem mecânicas, e não as teclas habituais. Bem, vamos então apanhar aqui, algum obsidian, espero que isto seja suficiente, para fazer um portal. Ok, em relação ao Wither Boss, eu espero não estar a ser demasiado wannabe, mas, pá, eu acho que nós conseguimos, com uma série de poções, vamos ver quando sei que já temos, não temos, não temos nenhum, porque temos cheios, 6G, ok, então vamos apanhar aqui outra vez esta água, que corrente já está a ficar demasiado forte, ah, temos aqui mais, 8G, ótimo, e vamos começar a minar aqui em baixo agora, ok. Muito bem, eu acho que nós precisamos de tipo de 14, não tenho bem a certeza, mas acho que é esse o objetivo. Dangerous, pá, ali não quero, quero assim para aqui, estes, que são mais canjinha, esta forma de minar obsidian é infalível, por que mal que aparece um pedaço de lava, fica logo transformado em obsidian ou pedra, e o bloco é sempre salvo, nunca fica queimado, nós nunca corremos o risco, oh, oh, cheto nestas situações. Por ser um político a falar, opa, e nós nunca corremos o risco, e de repente, tudo queimar, bem, vamos para cima acho que já tenho aqui 20 de obsidian mais que suficiente e vamos então fazer o nosso portal e porque é que eu quero fazer um portal aqui? pessoal, se vocês bem se lembram e quem acompanhou a minha série de primeira temporada de Até ao Dragão em Arccore nós tivemos uma dificuldade assim um bocado lixada no Hell porque estávamos demasiado longe lá da fortaleza e os esqueletos que nós vamos ter que matar para ir ao Wither Boss estão sempre na fortaleza então, o que é que eu pensei? pá, podíamos até ter a sorte de construirmos aqui um portal neste sítio que não chove não naquele que chove aqui neste que não chove construir aqui um portal neste sítio que não chove e ir até ao ir até ao ou ir até ao Hell através daqui porque se calhar até estamos perto da fortaleza não é? portanto, eu acho que aqui esta parede esta parede era um sítio interessante para fazer o portão se calhar vou fazer aqui sabem? se calhar eu vou fazer aqui vou... deixem-me ver ah, outra coisa depois vai acontecer aqui uma cena interessante que os zombie pigmans vão começar a sair por aqui será que eles fazem mal aos villagers? outra pergunta que eu deixo para vocês profissionais deixarem aí nos comentários eu agora vou pôr aqui o portal ah, mas aqui está aberto portanto, vou ter que tapar ok, eu acho que o portal também não é assim tão alto o portal é pá, é assim, não? pá, é assim este tamanho ou não ou não ou não ou não ou não não, se calhar estava bem ora, aqui já, o portal não tem só dois tem três portanto, ok sim ok areia outra vez vamos fazer sim o portal mais ao lado vamos fazer o portal aqui ok, aqui já me parece opa areia vou pôr abrir um cubo de areia já está impecável assim é assim o portal, não é? então vamos lá ah, depois tenho que ir fazer o esqueirito pronto, está aí o portal espetacular então vamos lá agora acender o portal o que é que eu vou precisar para acender o portal? será que eu tenho tudo aqui o que é que precisa? talvez não o que é que eu tenho aqui rapidamente feliz tem aqui ok, vamos pôr usar aqui alguma tralha que não precise ora, não preciso disto não preciso disto não preciso disto nem disto nem disto nem disto nem disto que vou ao hell disto também não disto também não disto também não 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 ok isto também provavelmente não ok isto também não ok, levo aqui umas quantas coisas que podem ser importantes no hell isto pode ficar também pode ficar aí ok comida isto não vou precisar de certezas isto também não ok pronto levo isto agora preciso disto e disto de um de cada ok e vamos fazer aqui então o nosso esqueirinho para ir ao portal ok e aí vamos nós pessoal para mais uma aventura maluca de portais e hells e infernos estinhar de cor my god mais um portal será que este nos vai deixar lá perto é isso que vamos descobrir vamos lá era impecável nascer assim num sítio bacana mas não nasci no mesmo portal acho eu paz adi paz adi despozado exato nasci exatamente no mesmo portal fuck não era nada disto que eu queria é e agora nasci aqui man que grande a seca aqui estamos nós na minha casa de volta portanto se isto não deu vamos vamos ter que pronto pessoal vamos ter que ir a pé eu lamento eu lamento mas vamos ter que ir a pé aqui é que nós não vamos ficar bem está sim uma cor um bocado para a cor de rosa eu acho que era por aqui só temos que seguir aqui as setinhas e pessoal encontramos-nos lá para vocês não apanharem assim uma seca tremenda e até já bem pessoal já cá estamos está aqui um zombie pigman com uma espada toda especial de corrida que eu nunca tinha visto eu acho que ah uma espada dura encantada até te matava já rapaz mas se achou mais que as mães epá e o que é que eu me lembrei assim que eu estava a chegar aqui pensei ah estou a chegar ah que fixe bem isto até foi rápido e não sei o que gastei uma enderpearl blá 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 e depois pensei assim epá mas eu não tenho eu não tenho poções nenhumas e que é eu vou mesmo assim like a voz sem poções desafiar aqueles esqueletos filhos da mãe ou aqueles blazes pá lixados hum vou 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 é isso que me vai acontecer e eu acho que é isso que me vai acontecer mesmo só ó já me estão a disparar balões balões de fogo ó estou trambado hum deixa eu fugir que já está ali um gajo a olhar bem é isto que nos resta não é é levar com ela na testa e ora bem vamos ver então se bem aí aqui alguns senhores Wither Skeletons ter connosco eu gostava muito que viessem será que eles não funcionam com a luz hum 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 eu acho que já estive aqui com uns encontros de segundo grau com eles assim para aqui acho que era assim para aqui Olha quem é que anda ali já para a pilha da mãe doeu logo. E então? Está tudo? Pois é, deitam fogo as minhas setas. Curioso. Curioso mesmo. Matar blazes com setas de fogo. E olha lá cada coisa. Assim mesmo estranho este mundo. Não! Do not blaze me! Do not blaze me, madafucka! Eu te vejo! Ai! 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 Mas vale lá matá-lo. Ah, esperem lá, esperem lá. Olha! Primeiro! Primeiro de tudo esta zona é nova. Olha! Estou a levar um cabeçudo. Eu vi aqui um cabeçudo. Pai, eu juro que vi aqui um cabeçudo. Fuuuck! Ai eu vi ali um cabeçudo. Um esqueleto. Madafucka! Ora! Primeiro deixem-me ver aqui uma coisa. Eu acho que devo estar aqui com umas coisas. Proteções de fogo e o caralho. Blast protection. Pois é, pessoal. Nada a temer. Bem, eu afinal quando as dolei com duas bolas de fogo. E nem se passou nada. Portanto. Vamos aqui explorar estas zonas. Ok... Ok... Hum? Hum? Opa! Não tem nada a isto. Ok... Estamos aqui. Eu queria ver se apanhávamos aqui uns... Uns cabeçudos. Até porque eu tenho uma... Uma espada. Que tem looting. Eu não sei se faz diferença. Mas... Se não faz, devia fazer. Hum... Deixem-me só... Ai! Ai! Deixem-me só por assim alguma coisa. Exato. Exato. Porque não... Pai, não fui atrás de blazes que eu vim. Eu não quero ter stress com eles. Não é que pá, que eles causem grande stress. Que eles até são bons rapazes. Hum... Eu estou aqui a encontrar muitas zonas... Onde eu ainda não tinha vindo. Olha, estão ali. Cabeçudos. Ei! Mas o que é? Cabeçudos com Blaze? Com Blaze... Ei! Três cabeçudões! Quatro! Ei! Olha, vai! Já assim... Pim... Pim... Agora dropou ali qualquer coisa. O que foi? Um cogumelo? Ou foi uma cabeça? Olha eles a fugirem cheios de medo. Ai! Não queres lá em baixo? Anda cá! Anda cá! Anda cá! Anda cá! Anda cá! Anda cá! Isto! Isto! Anda cá! Anda cá! Anda cá! Isto! Estão severos? Sim! Mãi! Ohuchi! Você tem que ser uma família? Anda cá! Estudino! Anda cá conhecer, ah ah sim vou-te mandar lá abaixo, pá fã meu, que ciana, que ciana, xungá, bem, dois, logo assim, ok, 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 pronto, muito bom, vamos pôr aqui também neste, pá, porque cianas não me interessa, não me interessa blazes, interessava-me, efetivamente eram aqui estes cabeçudos, estes cabeçudos aqui é que me interessavam, será que lhe tenho que dar um headshot, ah, acertou-me filha da mãe, Wither, Wither, motherfucker, dá-me umas S-anas, fixe, sabes que eu gosto, motherfucker, call, bone, pá, o que é bom, não me interessa, não é, bem, já deu para reparar uma coisa, é que eu estou demasiado overpower para estes gajos, portanto, não há que ter medo, absolutamente nada, porque eles não têm sequer vida para mim, ah, onde é que era o caminho, era aqui, não é, assim para aqui, exato, pá, aqui era um caminho, novo, ok, 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 hum, aqui é possível encontrar, ou não, ou não, ou não, pá, pessoal, se conhecerem alguma dica para encontrar estas cabeças, digam, eu acho que não há dica nenhuma, a não ser matar aqui hoje, mas se houver uma dica, tipo, matar com machado, a fazer o pino, não sei o que, digam aí também nos comentários, para ver se apanhamos estas cabeças de vez, não é, não é que eu queira já ir para a batalha, assim também, cegamente, não é isso, se calhar eu até encontrava as cabeças e depois ficava um bocado naquele, tipo, ah, eu não vou já, por que coisa, e tal, não é cedo, não é cedo e tal, pronto, ok, 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 ora bem, para ali, está visto que não tenho um cu, para ali também não, para ali também não, para ali, acho que tem, para ali tem pelo menos mais uma intersecção, toda iluminada e blá 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 blá, ah, ok, é uma, uma saída, oh, ah, ok, estive aqui, estive aqui, exatamente, eu andei por aqui, eu até, se fosse um gajo altamente, e assim já, e dizia, olá, deixa entrar aí, coisa, e pronto, entrava assim já por aqui, mesmo sem medo, não, pronto, já estou aqui, e aqui, não, está, tranquilo, pois é, pois é, andamos aqui, andamos perdidos, perdidos no bom sentido, não é, claro que nós sabemos onde é que estamos, claro que eu sei onde é que estou, não é, óbvio, já estou aqui mesmo pertinho da saída, está aqui a cena, veja, mas onde é que andam os, lá os escultões, isto é que eu não sei, será que eu não posso iluminar isto, nunca houve esse stress, não é, os monstros sempre nasceram, independentemente da luz ou não, será que estes são diferentes, porque a realidade é que eu estou aqui já, há um bom tempo, e só me apareceram Wither Skeletons, nas zonas, em que isto estava, escuro, estão estragados estes Wither Skeletons, se calhar estão estragados, eu tenho que devolver, algo se passa, algo se passa, algo se passa, que os Wither Skeletons, no meu jogo, estão estragados, estou a ficar, de veras aborrecido com esta história, bem, eu acho que aqui, para a entrada, nós tínhamos visto, que haviam, pá, aqui umas zonas novas, ups, tipo, para aqui para baixo, não é, se calhar não são novas, se calhar não tem nada, se calhar até já vou expor isto tudo, que eu estou a ver tudo com glowstone, pá, nada meu, bem, vamos então, vamos andar aqui mais um bocadinho, a ver se encontramos, e se não encontrarmos, pessoal, eu vou voltar para casa, bem, pague para ali, hoe, que? Ah pá, logo agora que vou dizer, ok, não poupou tochas, ah pá, logo agora que eu ia dizer, ok, não poupou tochas, acaba se isto, por meio de fixture aqui também, está puta ali para trás, zonava, Bem, acho que vamos então iniciar o nosso caminho de volta e pessoal, espero, contem com a vossa ajuda nos comentários para tentarmos encontrar aqui as cabeças, os cabeçudos, dos esqueletos cabeçudos, para ver se eles nos dropam alguma coisinha, são nossos amigos, que afinal de contas é por isso que nós cá vimos, e agora acho que está na hora de voltarmos para casa, sim eu acho que não vale a pena eu dar nenhum corte, porque afinal de contas eu cheguei aqui rápido, é já ali, eu sou capaz de até usar uma bola destas, ou duas, exato, hum, espetado, está a jeito isto, só que depois acontece uma coisa, é que quando eu mando isto, depois fico meio confuso, tipo, aí onde é que eu vim e tal, é um bocado estranho, olha, olha, zombis flutuantes, que lindo, pá, o meu computador é tão potente que o Minecraft até fica assim meio parvo, percebo, pá, eu juro que não percebo este jogo, juro que não percebo este jogo, bem, agora estou aqui a seguir as tochas que estou a ver aparecer em mão um metro, mais provável eu dar um salto agora para cima da lava, bem, vamos aguardar um pouco, isto está de facto um bocado estúpido, espero que seja para aqui, agora vou gastar a última, só mesmo porque sou fixe, só mesmo porque sou um gajo altamente, bem, siga por ali, não, não, é por ali, é por ali, mas tem que se dar esta volta, pois, tem que se dar esta volta mesmo, bem, parecia, bem, e acho que já estamos a chegar ao nosso portal, agora vamos nascer, com certeza, na nossa casa, na nossa primeira casa, e depois o mais provável é fazer ao contrário, vou ter que calcular aí de alguma forma, está ali, está ali o nosso sequestro, para fazer mesmo um portal direitinho para lá, para a zona dos villagers, ou então um portal mesmo direitinho ali para a fortaleza, se calhar até o indicado, ou eventualmente para uma outra fortaleza, uma vez que já vimos que os esqueletos daquela fortaleza estão estragados, não dropam cenas fixe, não dropam cenas fixe, acho que vamos devolver aquela fortaleza, e vamos pedir uma boa em troca, e é isso, cá estamos nós, sãos e salvos, de novo, aqui, com cenas, está aqui meio incompleto, deve-me ter acabado a pedra na altura, isto, o gajo é pobre, é pobre, pronto, estamos aqui no portal Zebski, vamos entrar, e acho que vamos ficar por aqui, pessoal, isto já é quase um long play, e espero que tenham gostado, não conseguimos apanhar nenhuma cabeça de esqueleto, mas eu acho que poderá ter havido ali algum problema da minha parte, há e se calhar alguma coisa, apesar de que tudo o que eu li é que simplesmente temos que matar, e existe um drop random, que nos dá uma cabeça, portanto, eu também acredito que não seja assim uma coisa muito fácil de encontrar, de dropar, portanto, temos que ter paciência, apesar de termos aqui uma espada espetacular, que tem looting 3, eu pensei que isso pudesse ajudar, mas eu disse que não, não ajudou, e agora tenho vos a dizer, que... ah, bom, tem que aparecer aqui quem? Há... aaaa... nada bugado o meu minecraft, não está nada bugado, eu não tenho lag nenhum, absolutamente, mas simplesmente as coisas não aparecem, ou aparecem 10 minutos mais tarde, assim com uma sutileza incrível, mesmo a Minecraft aqui as eras também já estão a crescer está a ficar assim com um look bem fixe, temos aqui o nosso amiguinho, com uma bata todas, PTO estás bom amiguinho, tudo bem olá, e é isso pessoal espero que tenham gostado, fiquem bem tchau